Revisões sistemáticas, meta-análises, é um tipo de trabalho, de estudo que pretende sintetizar informações sobre um assunto específico e considerar por muitos como a fonte do mais alto nível de evidência, né? Mas é importante levar em consideração, e uma das mensagens principais da apresentação, que a confiabilidade de uma meta-análise, ou de uma revisão sistemática com os metanálises, vai depender da informação que for incluída, né? A qualidade dos estudos que a compõem, né? Bom, então, uma revisão sistemática, se define como a identificação de estudos já concluídos, né? Que já têm resultados, que abordaram uma questão de pesquisa e avaliar esses resultados para chegar a conclusões sobre um corpo de conhecimentos. Essa seria uma definição de uma revisão sistemática, uma identificação de estudos, uma avaliação dos resultados para chegar a conclusões. A ideia, amigo, da revisão sistemática é que siga uma abordagem bem definida, reproducível, para poder identificar todos os estudos que seriam relevantes para a questão, né? Por exemplo, se estamos revisando um conjunto de ensaios clínicos, que têm, por exemplo, com a medida de resumo, um risco relativo, cada um deles, é possível pegar as informações desses estudos e obter um risco relativo global, né? Que seria aquela estimativa de sumário, né? Essa estimativa de sumário poderia ser também um ausreter, né? Poderia ser também uma diferença de riscos, poderia ser uma diferença de medias, né? Diferentes medidas que são utilizadas em estudos epidemiológicos poderiam ser analisadas conjuntamente de vários estudos para ter uma medida de resumo, né? com essa ideia de essa estimativa de sumário, quando isso for fatia, né? A meta-análise corresponde a essa parte, ou a esses métodos estatísticos que se utilizam em revisões sistemáticas para fazer essa estimativa de sumário, tanto da medida de associação, a medida de efeito, como de sua variança, né? Então, além de calcular um risco relativo global, a ideia é obter uma medida dessa variabilidade e calcular intervalos de confiança também a partir disso, né? Além disso, quando a gente fala em meta-análise, isso também envolve avaliar o que se conhece como heterogeneidade, que tanto variam essas estimativas ao longo dos estudos, né? Entre os diferentes estudos que podem ser realizados. E também, um componente também da meta-análise é avaliar o que se conhece como vias de publicação. Importante agora os elementos da revisão sistemática. Um deles, e o primeiro, é ter uma pergunta clara, né? Uma questão de pesquisa bem definida. Depois, a partir da pergunta, a gente deve fazer, seguir uns procedimentos reproducíveis para identificar, de forma abrangente, não enviesar os estudos relevantes. Uma vez identificados os potenciais estudos, aplicar os critérios pré-definidos, né? de inclusão e exclusão, às vezes, podem ser modificados, mas o ideal que tenha sido pré-definido, né? Para identificar os estudos que realmente vão aportar informação de interesse. Uma vez identificados, já selecionados esses estudos, extraer, pegar as informações e apresentá-los de forma clara e uniforme, né? A gente, o pesquisador que faz uma revisão sistemática tem que apresentar de forma bem transparente o resultado, de forma que o leitor possa também chegar às suas próprias conclusões a partir dos estudos científicos. Então, o primeiro elemento é uma... ter uma pergunta de pesquisa bem clara, né? Aqui, este é um exemplo, né? Em indivíduos admitidos em uma UTI com angina inestável, o tratamento com aspirina mais heparina endovenosa reduz o risco de infarto e morte durante a hospitalização quando comparado ao tratamento apenas com aspirina. Quais elementos podemos identificar aqui dessa questão de pesquisa? Existe uma anemotênia em inglês para lembrar os elementos que eu tenho uma pergunta de pesquisa clara. A anemotênia é PICO. P-I-C-O. A P é de população, a I de intervenção, quando são estudos de intervenção. Às vezes, isso pode se referir a uma exposição de interesse, quando o estudo ou a pergunta se refere a uma exposição mais do que uma intervenção, né? Mas I seria intervenção, a C seria de comparação, né? Essa intervenção comparar com o quê? E a O seria de outcome, quer dizer, desfecho. O desfecho que vai ser avaliado nessa população segundo a intervenção, o grupo de tratamento, né? Então, aqui, não sei se vocês conseguem identificar, né? Quais seriam os elementos, se estão esses elementos claros nessa pesquisa. O que vocês acham? Vemos que existem, na primeira linha, estão identificando as pessoas, né? Qual é a população de interesse? São pacientes que estão em estado crítico, estão em UTI, e que têm um problema cardíaco, uma angina instável, né? Na segunda linha, identificamos o quê? Identificamos um tratamento que seria uma intervenção de interesse, né? A qual será comparada com o quê? Com um grupo de referência que seria na última linha, quando comparado com apenas aspirina, né? Então, temos a P, a I, a C, depois de comparação, e o desfecho estaria na terceira linha, se reduz o risco de infarto e morte durante a hospitalização. Então, aqui, bom, logicamente que a relação pode mudar, né? Mas, você poderia começar com, quando comparado com o tratamento de aspirina, apenas com aspirina, o tratamento de aspirina mais separina, reduz o risco de morte em indivíduos, onde tem um T, quer dizer, a ordem pode mudar, depende da reação, mas a ideia é que vocês consigam identificar esses elementos-chave da pergunta, da pergunta pesquisa, né? Então, aqui estaremos a população, aqui estaremos a intervenção, seria o desfecho, e aqui o grupo de comparação. Então, esses são elementos que espero que vocês sempre lembrem quando formulem. Uma pergunta, isso aplica não só para revisões sistemáticas, também para outros desenhos, né? Até para estudos observacionais, né? Como comentei, a intervenção pode ser uma exposição, não é uma intervenção terapêutica. Então, mas esse esquema para elaborar uma pergunta pertinente de pesquisa é bastante útil. Quando você já tem uma pergunta clara, você consegue definir quais serão as palavras-chave para identificar os estudos pertinentes. A partir do exemplo anterior, podemos estabelecer quais seriam as perguntas de interesse, por exemplo, a dinamistável, né? Aspirina, que seria uma palavra que faz relação a tanto a intervenção quanto ao grupo de comparação, né? Heparina, que seria um elemento do grupo intervenido, né? E o desfecho, né? Um termo para o desfecho, que nesse caso seria um problema cardíaco, né? Um ataque cardíaco ou morte. Quando a gente utiliza um buscador, por exemplo, PubMed, ou outros buscadores que a gente utiliza para encontrar estudos, como Inbase, também são buscadores importantes, Ciel, diferentes bases de dados que tem indexadas revistas, né? A gente pode combinar com os termos AND, que é I, então deve ter esses dois termos, nesse caso, deve ter a dinamistável e aspirina e heparina. E aqui, nesse caso, aqui aplicando, né, a lógica matemática, se eu coloco OR, o estudo pode ter cualquiera dos dois, ou os dois, né? Então, isso é interessante quando você coloca OR, aumenta a sensibilidade, quer dizer, você pode incluir estudos tanto, com problema com desfecho cardíaco como com morte, né? Mas quando você coloca AND, você restringe, você fica mais específico porque tem que ter angina, tem que ter aspirina, tem que ter heparina e tem que ter algum desses dois, mas quando você coloca OR, aí abre, né? Então, isso é importante a ser considerado quando você está definindo ou ter a combinação de palavras para procurar. E, bom, onde é que a gente vai procurar, né? Algumas pessoas utilizam, bom, existem diferentes buscadores, o mais famoso, né? Pertinente para a saúde é PubMed, que inclui as bases de Medline, né? Mas existem outras bases como Inbase, Coca, e outras bases que algumas pessoas até procuram em Google, só que Google tem muita, muito, tem de tudo, tem lixo, tem muita, muita, muita coisa muito específica, né? E acabam gastando um monte de energia para não encontrar muitas coisas boas. Também está Web Signs, e, bom, existem diferentes bases, mas sempre é importante considerar pelo menos o PubMed, né? Que é uma base obrigatória em saúde. Este seria um exemplo de busca, né? Aqui em PubMed coloquei, copiei e coloquei essa combinação de palavras, de procurar, e fiz isso ontem, e deu 138 resultados de trabalho, de artigos que se encaixariam nessa busca de palavras. Aí, logicamente, a gente terá que pegar cada um desses trabalhos e a gente estiver fazendo essa revisão sistemática e ver se realmente responde a pergunta que a gente tem interesse, né? A gente pode ter pré-definido alguns critérios de inclusão e exclusão, por exemplo, eu só vou incluir ensaios clínicos, porque eu quero avaliar o efeito em um desenho que controle, né? Então, de construção, que tem um seguimento prospectivo, etc. Então, os pesquisadores que estiver fazendo a revisão podem decidir isso, só vai incluir ensaios clínicos. Isso vai incluir pacientes com tais características, segundo a pergunta, né? Que realmente, porque muitas vezes, mesmo que o estudo ser identificado, não quer dizer que vai estar respondendo a essa pergunta, talvez uma revisão de tema, talvez uma carta ao leitor, não tem dados primários, etc. Então, a ideia é revisar cada um desses trabalhos para identificar quais deles são pertinentes e respondem a pergunta que devia ter ficado bem definida previamente, né? Geralmente, então, essa revisão, essa revisão é seguida, essa primeira busca é seguida por uma revisão de cada um dos trabalhos para aplicar esses critérios que se referem a verificar que a população dos estudos é pertinente para o trabalho, que a doença, a condição de interesse também, a intervenção, o controle, o desfecho, né? O avaliado o desfecho de interesse e características do desenho como que seja um ensaio clínico, que tenha, talvez, talvez os pesquisadores podem decidir outros critérios adicionais, como que tenha um duplo cego, como que não tenha mais de x perdas, que tenha um tempo de seguimento suficiente, né? Para para o desfecho de interesse, né? Se for algo que vai demorar em acontecer, devem ter um seguimento importante, né? Se for um desfecho que demora em acontecer, etc. Bom, depois de ter essa pergunta clara de fazer a busca e de aplicar esse critério de inclusão e exclusão, já os pesquisadores geralmente ficam com um grupinho de artigos que já foram selecionados, né? Se aplicando esses critérios e devem ser realizados bem em detalhe e em extenso para pegar as informações, geralmente colocar uma base de dados como um Excel para posteriormente apresentar de forma bem clara, uniforme e sem indígena a evidência identificada, né? E deve ser todo um processo reproducível, geralmente estas fases são feitas por duas pessoas, tanto a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão como a extração da informação, geralmente são feitas em duplicata e depois comparada para verificar que estão seguindo os mesmos procedimentos. Geralmente quando existe alguma discordância, aí chega outra pessoa, outro pesquisador para resolver discordâncias. Se fala que uma gestão sistemática geralmente deve ser feita pelo menos por umas três pessoas, porque deve haver essa conferência, deve ser conferido que se sigam os procedimentos estabelecidos, né? Então, quando a gente apresenta, quer apresentar os resultados, aí vai depender muito do tipo de informação que a gente vai apresentar. Eu vou colocar aqui um exemplo pessoal, uma revisão sistemática que eu fiz já faz alguns anos, que de fato era uma revisão que eu fiz a propósito da minha tese de mestrado, que acabou sendo publicada, mas, é uma revisão que tinha uma combinação de palavras para identificar fatores associados ou preditores de sangramento espontâneo em dengue, né? Eu utilizei alguma combinação de palavras, tentando ser bastante sensível, devia incluir dengue e algo relacionado com pessoas, porque queria incluir basicamente estudos clínicos e uma qualquera destes termos que se referem a sangramento, né? Etc. Além disso, alguns termos que falavam de que tinha sido avaliada uma associação. Este estudo, esta revisão, levou a resultados muito heterogêneos, com diferentes desenhos, de forma que não dava para pensar em juntar e fazer medidas sumárias, medidas de resumo. Então, o que eu fiz simplesmente foi uma descrição narrativa, essa revisão, não tem uma tabelinha, não tem uma figura, simplesmente uma descrição extenso dos resultados, dos estudos identificados, e nenhum deles permitiu fazer, por exemplo, uma meta-análise, porque todos eram muito diversos, né? E o desenho, alguns eram cortes transversais, outros eram retrospectivos, cortes, retrospectivas, outros, caos de controle, etc. Então, foi simplesmente uma descrição, né? No entanto, essa forma de apresentar foi um pouco intuitiva, seguindo um pouco o critério do autor, mas recentemente tem sido estabelecidos critérios para apresentar revisões temáticas, para reportar, para publicar. Teve uma, em 1999, teve um primeiro, uma primeira iniciativa para uniformizar a forma de apresentar as meta-análises, que se chamava o Quorum, mas foi atualizado, foi incorporada e atualizada em algo mais abrangente que o Prisma, que foi um statement no qual participaram um grupo de pesquisadores, editores, para uniformizar, para estabelecer umas guias para reportar revisões sistemáticas. Esas guias estão publicadas na revista Plus Medicine em 2009, e é uma boa guia para, para, inclui um checklist que identifica quais são os elementos que vão estar incluídos dentro dentro desse trabalho. Então, tem orientações desde como reportar o título, que deve deixar claro o título que é uma visão sistemática, se tem meta-análises ou não, que coisa deve ter no resumo, nos métodos, a descrição dos, quais são os critérios para incluir os estudos, como devem ser reportados resultados, etc. Dentro desse, disso, também está uma, como devem ser discutidos, se até, como devem ser reportados o financiamento do trabalho, que até isso devem ser também reportado. Tem um exemplo de uma revisão sistemática que eu sempre comento, que é uma mais sistemática, eu conheci o grupo de pesquisa que elaborou essa revisão, e eu fiz testemunha do rigor que eles seguiram para fazer esse estudo, né? Foi um trabalho que pretendeu sintetizar a evidência em relação a uma intervenção de, de, que consistia em maniobra de recrutamento alveolar. Em que consiste isso? Em pacientes com síndrome respiratório agudo, em português chamam de SARA, né? De angústia respiratória aguda, síndrome de angústia respiratória aguda, ou também chamam pulmão de choque, né? É algo, é uma condição muito grave onde o pulmão se inflama, e se enche de os alveolos, se enche de líquido inflamatório, e não acontece um intercâmbio raseoso. Isso pode acontecer por muitas causas, seja por pneumonia, por politraumatismo, por condições sepsis, condições inflamatórias, muitas vezes acaba sendo um mecanismo final que leva a morte às pessoas. imagina um pulmão cheio de líquido aí, não pode acontecer esse intercâmbio raseoso, né? E existiam, de fato, neste grupo de pesquisadores, que vamos reconhecer, tem um pesquisador como Marcelo Amato, ele fez seu doutorado comparando uma maniobra de recrutamento alveolar que consistia em aumentar quando começaram a ventilar, porque os pacientes se intubam, começaram a ventilar, esses pacientes se faziam o que se chama um recrutamento alveolar, que é pressionar, aumentar a pressão do pulmão e manter a pressão no final da expiração elevada, quer dizer, manter o pulmão meio que insuflado para que ele mantenha o alveolo aberto, né? Dessa forma, uma forma de forçar a apertura do pulmão dos alveolos, o pulmão e meio que tentar pressionar todo esse líquido para que aconteça o intercâmbio raseoso. Esse trabalho foi muito famoso, chegou a ser um dos trabalhos talvez mais citados nesse tempo do Brasil, um trabalho muito importante e foi feita uma revisão sistemática para ver que tanto isso funcionava para diminuir a mortalidade em unidades de cloro intensivo, né? Então, a intervenção basicamente o que faz é o seguinte, que está representado aqui neste meme, o alveolo está tentando acontecer, funcionar e a pressão no final da expiração faz uma positiva e força que o alveolo é um meme que acho que representa bem o que estava sendo tentado com esse tipo de maniobras. Essa revisão sistemática eu gostei bastante, de fato, foi a tese de mestrado desta pesquisadora Erika Suzumura, foi um trabalho muito exhaustivo, a busca de trabalho, foi bastante abrangente. Antes tinham sido feitas algumas revisões sistemáticas publicadas em boas revistas que só encontravam dois artigos, né? Mas eles procuraram todas as línguas, eu veia que eles estavam até traduzindo no mandarim alguns ensaios clínicos sobre este trabalho e eles chegaram a conseguir vários artigos, conseguimos 11 artigos enquanto que revisões sistemáticas anteriores reportavam dois ou três trabalhos, máximo quatro, acho. Então, eles chegaram a ser bastante abrangentes. E eles apresentaram todos os resultados, então, quando eu falo que a apresentação dos resultados tem que ser bem clara, isso envolve muitas tabelas, então, quando fazem revisão sistemática, fazem tabelas, geralmente identificam aqui o autor, os critérios de legibilidade, quais são as intervenções, quantos pacientes em cada braço, os métodos para tratar os pacientes, os desfechos, eu só coloquei aqui um pedacinho de uma tabela desse trabalho, né? E também através de gráficas, né? Por exemplo, isso é uma figura muito utilizada em meta-análises, que apresenta todas, primeiro tem um componente de reportar os dados, quantos eventos, Quantas mortes, neste caso, se apresentam em cada um dos braços de tratamento, tanto no grupo de intervenção como no grupo de controle, e o risco relativo para a mortalidade, na maioria desses trabalhos parece que diminuem a mortalidade e também é apresentado de forma gráfica, né? Uma coisa interessante é o peso, isto aqui, o peso que cada trabalho tem da meta-análise, vejam que aquele que tem mais peso é este que está aqui, que é apresentado com uma figura mais grossa, né? Ou a imagem, graficamente, assim que eles mostram o peso que ele tem, e isso se deve a que é um grupo com mais eventos, né? Em decorrência, que são os grupos, os estudos com maior tamanho amostro, então este aqui tinha um peso maior, né? Mesmo que a associação não fosse indicativa, é um estudo que acaba tem um peso maior. E, bom, aqui tem já elementos do que uma meta-análise esta ilustração, e é uma medida, até uma medida de sumário, uma medida de resumo, e é pegando as informações de todas estas de todos estes estudos, obter uma medida de resumo que seria como se fossem, tivessem sido incluídos todos os pacientes como parte do mesmo estudo, com algumas considerações, né? Para estratificar, como se fosse uma estimativa estratificada por cada um destino, né? Então, os meta-análises da IAPA ver que aumentam o poder de um, aumentam o poder em relação com resultados de estudos individuais, como são estudos individuais. Então, o que achados aqui foram interessantes? O que a intervenção parece reduzir a mortalidade intracitalária, no entanto, existe uma possível associação com barotrauma, com trauma pulmonar pela pressão que essas maniobras exercem, né? Mas, como comentei, esse é um trabalho bem interessante porque eles foram muito exhaustivos em procurar todos os trabalhos publicados, então foi muito mais completo. Quando a gente fala de meta-análises, né? O meta-análises se envolve umas... Quando é fatível de fazer, né? Quando os estudos são relativamente uniformes e permitem você assumir que, como se todos tivessem sido parte do mesmo trabalho, né? Então, isso... Essa meta-análise envolve esses elementos que estão aqui, né? Um deles é avaliar a heterogeneidade dos achados dos estudos individuais, né? Antes de você ter uma medida de resumo, você tem que ver que tanto avalia... que tanto oscilam as estimativas. Se isso é muita oscilação, talvez uma medida de resumo não seja algo conveniente. Talvez estemos falando de trabalhos que estivam abordando um assunto diferente ou contextos muito diferentes que não dê para unificar em uma única medida, né? Quando existe relativa homogeneidade entre os trabalhos, então a meta-análise se envolve em calcular essa medida de resumo de efeito e um intervalo de confiança. Também, através especialmente de ferramentas gráficas, avaliar que é tão provável ou que tanto é possível que existam os dias de publicação. E fazer análise de subgrupos e sensibilidade, né? Isso eu vou comentar agora em que consiste. Quando é lógico que existem realmente as estatísticas, mas é mais interessante entender graficamente o existência de heterogeneidade e resultados. Então, imaginem duas situações de ensaios clínicos, né? Na situação da esquerda e na situação A, a maioria das associações identificadas em cada um dos estudos parece ser bastante consistente. que existe algum benefício com uma intervenção levando em consideração com medida de feito o risco relativo, né? Lembremos que o risco relativo é o valor nulo é 1, né? E neste caso, todas as medidas de associação estão abaixo de 1. Então, dá para sugerir que existe relativa homogeneidade entre os trabalhos e que seria interessante ter uma medida de resumo que aqui este diamante, né? Que seria a medida sumária calcular um risco relativo global, né? Por outra parte, às vezes a gente tem essas situações e é que a medida de associação em alguns trabalhos parece que a intervenção aumenta o risco em outros parece que diminui, etc, etc, né? Então, aí fica na dúvida talvez não dê para juntar e falar que temos uma medida única, né? Por quê? Porque pode ser que talvez estes estudos tenham uma característica diferente a esta, por exemplo, a população pode ser muito diferente, né? A intervenção pode ter sido aplicada de forma diferente de alguns trabalhos e de outros, né? Aí por isso às vezes são feitos análises de subgrupos porque talvez existe esse problema, né? Isso poderia sugerir essa heterogeneidade e sugere que não dá para juntar em uma medida única todos esses estudos e resumir todos em uma medida única. No trabalho que eu estava colocando como exemplo, quando a gente avalia a figura foi considerado que existia uma homogeneidade relativamente importante com alguma excepção, né? Um estudo pequeno, muito pequeno aliás, que foi o único que teve uma estimativa pontual acima de um. Todos os demais estudos sugeriam que poderia ter um benefício essa maniobra de recrutamento alveolar, né? Existe uma medida, um teste estatístico, um teste de heterogeneidade para avaliar se existe ou não essa heterogeneidade. Então, isso dá um teste estatístico que dá um valor de P, e quando é estatisticamente significativo, quer dizer, quando o valor de P é baixo, muito baixo, isso sugere que existe bastante heterogeneidade e que não seria muito conveniente fazer uma medida de resumo. Neste caso, para resumir aqui esse procedimento, essa parte estatística, o valor de P deu alto, 0,77, um valor alto que sugere que não existe uma diferença significativa entre os estudos. Sugerindo, então, que daria para juntar uma medida única, né? No entanto, o efeito parece relativamente marginal, né? Parece que o efeito não é tão grande, mas mesmo assim dá algo significativo e até esse momento, falando 2014, a maioria das pessoas acreditou que realmente as maniobras de ejecutamento alveolar com PIP elevada, quer dizer, manter o pulmão presionado, favoreceram esses pacientes. No entanto, o mesmo equipe de pesquisa que desenvolveu esta revisão já estava desenvolvendo antes de fazer a revisão, já vinha desenvolvendo um ensaio clínico grande. Grande porque a maioria dos estudos, se você vê, a maioria são estudos pequenos, poucas, são ensaios clínicos de 20 e poucos pessoas, de um maior tinha este aqui que foi feito em 2008 e esse não encontrou uma associação significativa, né? E esse foi o maior que existia. então, meio que ele já vinha desenvolvendo esse ensaio clínico. No entanto, para o momento da revisão, isso sugere que a intervenção era favorável. Eu quero comentar brevemente como é que é feito, é calculado o efeito global em uma meta-análise. Eu não quero aprofundar na fórmula, mas eu só quero que vocês prestem principalmente atenção ao peso que tem nos estudos, né? Então, a medida de efeito global, que seria, por exemplo, um risco relativo sumário, ele considera as medidas de efeito individuais, por isso aqui estão colocadas como teta sub i, multiplicadas pelo peso. Então, o peso, quanto mais peso, essa medida vai ser, vai pesar mais, vai ter uma maior representação na medida global, né? Isso é tudo dividido pela sumatória dos pesos. Agora, como é que se consiga maior ou menor peso de um estudo? e isso aqui eu quero que vocês prestem atenção. É o inverso da variança desse estudo, né? E, no final, a variança total vai depender da sumatória dos pesos, do inverso da sumatória dos pesos, né? Mas eu queria que vocês prestassem atenção aqui que, quanto mais variança, menos peso, e quanto menos variança, mais peso. E de que depende a variança? Se a gente considerar, por exemplo, o risco relativo, né? Então, o valor, a medida que se utiliza para calcular os intervalos de confiança e para poder juntar medidas com outra, é realmente o logaritmo natural do risco relativo. A gente não junta riscos relativos no seu valor crescendo na escala natural do risco relativo. Por quê? Porque não existe simetria na distribuição do risco relativo. Por exemplo, um risco relativo de 0,5, né? Não tem seu, o inverso disso não é 1,5, não, o inverso é 2, né? Para um risco relativo de 0,2, o inverso é 5. Então, se você juntar, se você sumar e dividir riscos relativos, isso não vai ter uma distribuição simétrica. Então, para isso se trabalham os logaritmos, né? É um detalhe matemático, eu estou falando aqui um preciosismo só para eu quero explicar uma coisa. Que a variança dessa medida depende, lembre da tabelinha 2 por 2, vai depender do inverso da quantidade de eventos, né? Então, a gente pode até despreciar um pouco esses dois termos que estão na direita, porque eles acabam sendo A mais B, que são todos expostos, e C mais D, todos expostos, acabam sendo números grandes. Então, o inverso disso quase que tende a 0, então podemos despreciar esses dois. Só quero chamar a atenção nisto, a variança da medida de associação é inversamente proporcional ao número de eventos, número, por exemplo, de mortes, se desfecho de morte. Então, os estudos que têm bastantes eventos são os estudos que têm menos variança. Então, mais eventos, menos variança, porque lembre que são inversos. E se tem menos variança, vai ter mais peso, né? Então, só para resumir tudo, os estudos que vão pensar mais na análise, na estimativa, e também no cálculo da variança, vai ser os estudos que têm mais eventos. Se a gente está estudando intervenções para reduzir mortalidade, os estudos que têm mais eventos, mais mortes, vão pensar mais nessas estimativas. por exemplo, este aqui, que eu estudo de 2008, que tinha 173 mortes e 205, eu estudo com mais peso, acabo tendo quase 60% do peso. Então, é o estudo mais importante. Agora, este que tinha só 5 eventos, 3 e 2, só peso 0,6, pesa muito pouco. Mas eu queria chamar a atenção a isso, a importância dos estudos grandes sobre a meta-análise. Bom, então, outro elemento da meta-análise é o que é como avaliar o guia de publicação. Isto, geralmente, é feito de forma gráfica, né? É apresentar, representar os estudos segundo duas variáveis. uma delas é o tamanho do estudo, que está aqui no eixo Y, né? Que tanto tamanho amostra, ou que tanto peso tem no estudo, né? Também poderia ser representado dessa forma. E no eixo X, a medida de associação que, geralmente, se utiliza o logaritmo do risco relativo. De novo, se utiliza o logaritmo porque o logaritmo tem uma distribuição simétrica. O logaritmo entre 0 e 1 vai de menos infinito até 0, são valores negativos. De 1 para cima, são valores positivos. e a distribuição esperada é algo simétrico, né? Então, o que a gente espera é algo assim. Isto seria uma... Se você pegar todos os estudos feitos sobre um trabalho, sobre um tema, sobre uma questão, você esperaria uma distribuição mais ou menos assim, como uma cone invertida. Por quê? Porque existe uma tendência, quer dizer, porque a ideia é que existem poucos estudos com muito peso, né? Que tem muito tamanho da amostra, geralmente são poucos estudos, né? E se espera que os estudos menores se distribuam mais ou menos ao redor desse valor, né? Logicamente, quanto menor o tamanho da amostra, menor o peso, mais variabilidade vai ter. Então, geralmente, se vão querer distribuídos fazendo tipo um triângulo, tipo um cone invertido, né? Porque os estudos menores, estudos menores vão ter mais variabilidade e os estudos maiores vão estar cada vez mais precisos, mais consistentes com o valor real, né? Essa convergência num hipotético valor real, né? O que que pode acontecer na prática? Na prática pode acontecer que grandes sejam publicados porque as pessoas investem um monte de dinheiro para fazer os estudos e quando os estudos são pequenos, às vezes acontece que só são publicados aqueles que são interessantes para a hipótese e às vezes alguns que não são nem grandes nem a favor da hipótese não são publicados. então aí a figura já não é já não é esse cone pode ser algo assim como isto onde está você sente que está faltando um pedaço da cone, né? do triângulo, né? O que parece que está aqui neste caso que seria um gráfico de funil, né? Como se conhece estes gráficos enviesado onde parece que os estudos grandes estão sendo publicados e aqueles que favorecem uma hipótese seja a favor ou contra de algum tratamento e parece que está faltando uma distribuição de estudos um pedaço da distribuição de estudos que faça o espelho daqueles estudos menores então isso sugere que talvez existe um dia de publicação este é um um trabalho que representa isso mais ou menos geralmente e isso acontece muito que os estudos publicados em revistas top, né? Estão os estudos grandes este é um gráfico grande de funil mas deitado comparado com o anterior onde o tamanho o efeito está representado aqui aqui neste caso o risco relativo é um mas este está em escala logarítmica e acontece pode acontecer isto os pontos pretos são artigos bem publicados e os pontos brancos são artigos que não chegam a ser publicados ou acabam sendo publicados no que se conhece como literatura cinza né? Literatura cinza é um trabalho de congresso que às vezes fazem apresentações menos formais né? Por isso que quando se faz meta-análise com ensaios clínicos se recomenda muito ir atrás de diferentes fontes de informação até de resumos em eventos para evitar que um viés de publicação afeta as estimativas sumarem né? Bom finalmente outro elemento de resumos sistemáticas é uma análise de subgrupos e de sensibilidade né? Quando a gente faz análise de subgrupos a expectativa é identificar situações ou características da intervenção ou da população né? Que diferem claramente entre os estudos e que devem motivar que as estimativas seriam feitas de forma separada né? Então essa pode ser uma decisão a ser tomada previamente né? Antes de fazer o trabalho ou às vezes quando se identifica essa heterogeneidade entre os trabalhos que não é para juntar né? Aqui este é um 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 exemplo de um meta-análisis que avalia alguns medicamentos utilizados para emagrecer né? E sobre um evento um evento específico em saúde né? E existe uma diferença neste caso não é um risco relativo mas uma diferença de riscos e só que existe uma estimativa global para todos esses medicamentos e existe também uma estimativa por tipo de medicamento então tem um medicamento chamado Orlistat que foi calculado uma medida de associação e para simutramina foi calculada outra né? isso seria um análise de subgrupos né? Às vezes as análises de subgrupos se referem a dividir os estudos segundo a população incluída em crianças adultos com pessoas mais graves pessoas com doenças mais leves etc A análise de sensibilidade é algo diferente e é avaliar que tanto um trabalho pode influenciar resultados totais né? E uma forma de fazer isso é retirando esse trabalho então você pode refazer a meta-análise excluindo cada um dos trabalhos em cada passo então refaz a meta-análise excluindo só um dos trabalhos depois refaz inclui de novo e tiro outro etc etc Se os resultados forem bastante consistentes a pesar de ter excluído né? um por um isso soporta isso estaria a favor da consistência dos resultados né? Então com resultados semelhantes estando em direção com magnitude e significância estatística indicam que o resultado é robusto Existem diferentes versões de análise de sensibilidade podem até ser feitos eliminar mais de um estudo né? Para ver que tão robustos são os resultados Importante com esses aspectos importantes de ser considerados né? Uma coisa é que as características e os resultados dos estudos individuais devem ser apresentados claramente né? sempre geralmente as reações sistemáticas incluem anexos contabelas informando as características de cada um dos estudos a ideia é que o leitor possa se quiser revisar em detalhe cada um dos trabalhos para chegar também às suas próprias conclusões e não dependa unicamente das estatísticas de sumário e esta é uma coisa muito importante a maior limitação da revisão sistemática é que sua confiabilidade está limitada pela qualidade dos estudos incluídos então se os estudos são de baixa qualidade não podemos esperar que uma revisão sistemática mesmo que seja muito bem feita muito bem analisada resolva os problemas dos dados originais né? Eu para fechar a história da revisão que eu citei eles tinham identificado o grupo um grupo de pesquisa literal pelo Instituto de Pesquisa do Hospital do Coração aqui de São Paulo eles identificaram que existia uma uma redução significativa da mortalidade nessa área sistemática mas que muitos a maioria dos estudos eram pequenos e aquele estudo maior não tinha encontrado a significância estatística também existe o problema que você tanto procurar pode acabar encontrando associações por acaso né? Então por diferentes razões eles consideraram pertinente desenvolver um ensaio clínico maior né? seguindo um rigor incluindo uma quantidade importantíssima de UTIs e isso levou a realização de um ensaio clínico muito grande um ensaio clínico maior realizado com mais pacientes com com esse síndrome grave né? de Sara né? Síndrome de estresse respiratório grave e foi um trabalho que foi publicado na revista Llama e já conta com 273 citações um trabalho com muito impacto então eles acabaram randomizando e participaram mais de 100 UTIs de diferentes países tive a oportunidade de participar também nesse trabalho de países de Latinoamérica Europa participaram vários trabalhos e randomizaram 501 pacientes aquela estratégia de recrutamento alveolar comparado com uma estratégia que não tinha esse processo e que tinha uma baixa pressão no final da expiração né? Para surpresa de todos né? Incluindo os pesquisadores o grupo com pressão de pulso pressão positiva no final da expiração e com recrutamento alveolar teve maior mortalidade acumulada né? Aqui no sul teve maior mortalidade ao longo do segmento comparado com um grupo que mantinha uma pressão menor né? E eles fizeram diferentes análises de sensibilidade realmente estavam pressionados se estavam eles tinham a hipótese contrária né? E eles avaliaram diferentes por subgrupos que se estava mais grave menos grave diferentes durações de ventilação etc. E todas as estimativas estavam mostrando que era pior para o grupo para intervenção de interesse e era melhor para o grupo com baixa PIP né? Então a estimativa de resumo é que os pacientes com essas estratégias de recrutamento alveolar e pressão positiva alta estavam morrendo a uma velocidade de 20 vezes maior desculpa 20% a medida da associação no hazard retiro que é com um risco relativo um resumo de um risco relativo instantâneo ao longo do tempo foi significativa indicando que essa intervenção que na revisão sistemática parecia favorável acabou sendo prejudicial e isso mudou um paradigma desse estudo grande que existia relacionamento à ventilação mecânica Então a conclusão disso é que uma revisão sistemática ajuda a avaliar o corpo da evidência mas nem sempre ela vai bater um martelo né? Ela pode identificar lacunas no conhecimento que motivam fazer estudos maiores né? Então é importante levar isso em consideração as decisões sistemáticas são muito importantes acabam sendo essenciais para tomar decisões e fazer recomendações mas também a conclusão pode ser simplesmente que é necessário realizar mais estudos Bom, aqui tem algumas leituras que eu recomendo incluindo aqui coloquei o prisma o statement do prisma que tem um checklist que o elemento deve ter uma revisão sistemática e alguns links de cursos que eles têm em cursura em português em inglês este aqui é da Unicamp este aqui é da Johns Hopkins e existem outros cursos online muitos deles gratuitos que poderiam ser interessantes caso algum de vocês esteja interessado em desenvolver revisões sistemáticas e meta-análise Bom muito obrigado tchau